Eu venho de lado longe Eu venho de lado longe Venho sim pra beira, mãe Venho sim pra beira, mãe Trago aqui essas covinhas Ai, trago aqui essas covinhas Pra amanhã o seu jantar Pra amanhã o seu jantar Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar E pra o jantinha de madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar O jantinha da madeira A madeira é um jardim A madeira é um jardim No mundo não há iguales No mundo não há iguales Seu encanto não tem fim Seu encanto não tem fim E a filha de Porto Boli E a filha de Porto Boli Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar E pra o jantinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos ballar O jantinha da madeira E pra o jantinha da madeira E pra o jantinha da madeira E pra o jantinha da madeira Que a gente vai ballar E pra o jantinha da madeira A CIDADE NO BRASIL